Salve galera, beleza? Aqui é o seu FakeBom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Teardown aí, como vocês já tão vendo aqui, né mano? E antes da gente ir aí realmente pra explicar o que que tá acontecendo, o que a gente vai fazer hoje, eu queria agradecer pelo primeiro vídeo aí de Teardown, vocês gostaram muito, então já deixa o like nesse vídeo aqui também, porque mano, tem muita coisa ainda pra fazer nesse jogo. Bom, hoje eu vou tá então mostrando aí pra vocês dois mapas do Teardown, beleza? Um deles é esse daqui de cortar cabelo, são os dois que eu falei na verdade lá no primeiro vídeo, né? O de cortar cabelo e o de matar humanos. Calma, é humanos de pixel, tá? Só pra avisar. E basicamente é isso, a gente já tá aqui no primeiro mapa, que é o mapa do cabeleireiro, obviamente, de acordo com essa tesoura maluca aqui. E é o seguinte, aqui ó, deixa eu ver o que que tem aqui, eu acho que aqui é um bagulho pra girar, se eu não me engano, é Rotation. E basicamente eu tô com os mesmos modos, as mesmas armas do último vídeo, né mano? Eu tenho a laser gun, eu tenho o míssel guiado, eu tenho várias coisas aqui pra gente poder fazer o cabelo e a barba desses cidadões. Eu não sei se eu vou fazer de todo mundo, porque tem muita gente, velho, mas beleza. Bom, vamos ver então como é que funciona, deixa eu girar aqui, beleza. Ó, os caras já estão girandinhos, ó, 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 todo mundo girando. Tá, deixa eu, deixa eu colocar um pouquinho mais rápido, que ele gira 0.1 cada vez que eu aperto aqui. Tá, ok, eles já estão girando um pouquinho mais rápido, deixa eu colocar mais rápido, só pra gente ver o que que acontece. Vai, 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 vai. Os caras já estão igual umas Beyblade, velho. Nossa, eu vou deixar muito rápido. Beleza, 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 beleza. Nossa senhora, os caras estão girando muito, parça. Será que tem um limite? Mano, eu vou quebrar esse jogo, velho. Meu Deus, meu Deus, olha esse primeiro. Esse cara tá maluco. Tá, vamos tentar fazer a barba dele. Nossa, eu vou tentar acertar com um tiro de bazuca. Travou todo o meu jogo. Nossa! Pera aí, galera. Para de girar, eu afetei o cara ali do canto, que não tinha nada a ver, velho. Meu Deus, calma. Ai. Nossa senhora, o problema é que tem que ir diminuindo aos poucos também, velho. Isso daqui vai ser impossível, cara. Tá, eu não vou, não vai dar pra eu ficar girando tanto com eles, porque senão vai ser muito trabalho pra ficar parando. Ai, ai. Mano, eu já tô um minuto clicando na letra E pra parar de girar. Pelo amor de Deus, galera. Vocês estão girando muito. Olha como é que ficou os dois caras ali, velho Olha como ficou Esse maluco Não, esse cabelo tá chave, hein, parça Ó, sobrou só um bigodinho ali, ó Peraí, pronto Agora tá bonito Ele tá sem uma sobrancelha Ele só tá com uma sobrancelha também, beleza É um estilo novo, né, galera É moda lá em Paris Barcelona Real Madrid Enfim, o primeiro corte Eu acho que foi um sucesso, eu diria Deixa eu só Pronto Agora é um sucesso Tá, tudo bem, esse cara aqui Eu acho que eu não vou nem mexer com ele Que eu tô com um pouquinho de medo já Senhor, você me perdoa pelo que eu fiz? Tá, vamos ver esse cara aqui Senhor, o que o senhor quer? Ah, peraí, espera ele virar, né Senhor, o que o senhor quer? Carequinha? Pode deixar comigo que aqui é a especialidade da casa, ó Ok Aham, tranquilo, tranquilo Aham, tá Eu acho que ficou bom Tá, eu acho que ficou do jeito que ele pediu, né, galera Careca E metade da cara que pegou fogo Mas isso daí eu não tenho nada a ver Aqui eu só corto cabelo, você tá entendendo? Tá, vamos ver aqui esse maluco Será que dá pra eu queimar aqui? Eu vou queimar a barbinha dele Vai Vamos queimar aqui essa barbinha Ah, ela não pega fogo Dá pra queimar Mas é tipo, você só É como se você estivesse cortando mesmo Tá, beleza Vamos ver como é que ele já ficou Só de barbinha Ah, moleque Ficou bom, hein, mano Ficou bom, hein, tio Tá, vamos ver esse maluco aqui Eu acho que ele tá com a barba meio grande, né, mano Aham Vamos ver aqui o que a gente pode fazer Pra ajudar o menino Eu vou tá utilizando aqui Mano, o que será que acontece Se eu tacar um buraco negro? Tá, eu acho que não aconteceu nada, né Será que eu tenho que cortar agora? Pra funcionar o buraco negro? Meu Deus Tá Tá Tem um pedaço bugado ali Pronto Meu Deus, tá tudo bugado Aham Ok 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 Tô fazendo aqui o corte, galera Do jeitinho que o senhor aqui pediu Tá ficando bom, hein, senhor Tá ficando bom, hein, senhor Meu Deus Por que eu coloquei um buraco negro? Ficou muito bugado Meu Deus Eu quebrei minha mesa Tá, pera, pera, pera Isso daqui não tá dando certo, cara Deixa eu resetar o mapa Pronto Pronto Tá todo mundo bem agora Agora que eu me liguei Que tem essa tesoura aqui Será que a gente pode Será que a gente pode Calma Será que Será que dá pra pegar Não dá pra pegar tesoura? Você tá de brincadeira Com a minha cara Que não dá pra pegar Essa tesoura Agora dá Beleza Nossa senhora Agora eu tô com a tesoura, moleque Tá, deixa eu fazer um corte aqui No senhor Ok Eu acho que ficou bom Eu acho que ficou bom mesmo Nossa Esse daqui vai ficar bom, ó Eu acho que foi isso Que você pediu pra eu fazer, né, senhor? Tirar a barba Tirar um pouquinho da barba Ok, 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 ok Ok, mano Tá ótimo Cara, tá ótimo Tá ótimo As meninadas adoram esse corte Você vai pegar muita mulher hoje Nossa, mano Olha Nossa Olha esse estilo Tá maluco, cara Esse cara aqui vai ser Vai conquistar todos os corações Tá Esse daqui eu acho que é o mais legal, velho Esse daqui eu acho que vai ser o mais legal Talvez esse dali também Mas ó Esse daqui ele tem meio que uns Uns dreadzinhos, não sei E aí dá pra fazer isso daqui, ó Dá pra Peraí Ô meu Deus Aí ó Dá pra cortar, mano Nossa senhora Ai, calma aí Meu laser não tá muito forte, velho Peraí Eu acho que tem um jeito de melhorar o meu laser Ah, moleque, ó Aqui é pra aumentar o tamanho do buraco do laser Então agora a gente vai ficar como? Incrível Incrível Agora a gente tem um super laser, mano Um super laser Vamos ver se deu muita diferença Cadê? Onde é que tá meu laser aqui embaixo? Meu Deus Aqui, aqui, aqui Beleza, achei o laser Vamos ali pro cara A galera voltou a ter o cabelo normal? Ah, eu tenho que colocar pra girar Merda Vamos colocar aqui pra girar E aí a gente volta ali E corta o cabelo daquele maluco ali, velho Eu acho que vai ser o mais da hora Porque dá pra ver o cabelinho dele caindo Tá ligado? Tá, ó Não é pra girar muito, hein, galera Calma Ok, acho que assim tá bom Vamos lá, senhor Agora o seu corte vai ficar sensacional Seu corte vai ficar impecável Ok, ok Calma aí, calma aí Tá girando meio rápido Peraí, meu Meu Deus do céu Beleza 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 Tá, eu acho que tá ficando bom Eu acho que tá ficando bom Aham, aham Beleza Beleza Nossa, tá ficando bom Tá ou não tá? Nossa Ficou, ficou bom Ficou bom Tá, você, senhor Você vai querer o quê? Um corte mais Mais Como é que eu posso dizer? Mais arrojado O senhor vai querer uma parada mais Verão 2020 Entendi Entendi o que o senhor quer Entendi, entendi Tá, peguei já a sua vibe, senhor Pode deixar Aqui Aham Deixa eu ver uma altura boa pra fazer esse corte Eu acho que aqui tá bom O bom é que Com esse bagulho de girar, ó Ó, eu posso só ficar segurando E aí ele vai fazer o corte exato Perfeito Vamos ver se vai dar certo isso Tá, agora Eu vou jogar Umas estrelinhas explosivas Pra Pra ir tirando o cabelo Meu Deus, quanta fumaça Tá, aham Ok 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 Tá pegando fogo o cabelo dele Tá pegando fogo o cabelo dele Meu Deus, cadê o extintor? Ah Ah Pera aí, senhor Meu Deus Eu te ajudo, cara Calma aí, meu Deus Esse cara não vai me pagar, velho Calma, senhor É normal aqui no meu salão A gente trabalha assim Meu Deus É uma técnica nova, cara Calma Não se desespera Não se desespera Ah Ah Tô pegando fogo também, velho Eu tô morrendo Eu nem sabia que dava pra morrer nesse jogo Meu Deus Pelo amor de Deus Para de pegar fogo, cara Ele não vai me pagar, velho Não Tá pegando muito fogo Eu vou embora Eu acho que tá ficando bom Eu acho que tá ficando bom Tá, esse cara aqui Eu tentei salvar Eu juro que eu tentei te salvar, moço Mas não deu Agora ele parou de pegar fogo Vamos ver como é que ficou Ah Ficou bom Ficou com um buraco ali Mas ficou bom Ah não É a orelha dele Isso Eu acho que nosso trabalho aqui tá feito, né, galera Eu acho que foi uma 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 ótima experiência aí Pro meus Meus clientes Que puderam ter o seu cabelo Cortadíssimos Deixa eu já aproveitar E fazer essa barba aqui, ó Meu último trabalho de hoje, tá Vou cortar a barba desse cara Do jeitinho que ele pediu, mano Olha Foi assim mesmo Foi assim mesmo Ó Ó Ó Ó Ah, mano Tá, beleza E agora então a gente vai ir pro nosso segundo mapa O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? O que que eu tô jogando, meu Deus? Eu atropelei um cara Eu tenho um carro de De Em formato de ser humano Não, peraí, 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 peraí Peraí, calma, calma, calma É muita coisa Eu tô Eu tô num carro Que é um ser humano Nossa Mano, eu amo esse jogo, cara Eu amo esse jogo, cara Nossa, eu posso derrubar esse cara também, velho Ah, mano Olha esse mapa, velho Tem tanta coisa pra fazer, velho Galera, nesse vídeo Eu vou jogar só um pouquinho nesse mapa Porque eu quero fazer um vídeo especial pra esse mapa, velho Olha isso, cara Olha esse mapa, cara Como é que eu tiro essas cordas dali, hein? Eu queria Eu queria fazer o cara cair aqui embaixo Vamos primeiro testar aquele senhor ali Será que eu não consigo voar, não? Eu queria voar nesse jogo Tá, enfim Vamos, vamos, vamos Mano Vamos testar O que que aconteceria se esse cara aqui perdesse a perna? Peraí, peraí Aham, aham Aham Tranquilo, né? Você tá tranquilo? Eu acho que você tá tranquilo Olha isso, mano É bem feitinho as paradas, ó Isso daqui é o osso da perna do cara, ó Daí não dá pra quebrar com o martelo Ah, meu Deus! Travou meu jogo Não, voltou Boa, mano! E aí, bicho? Aham Me desculpa, cara Eu não queria fazer isso Oi, moço Caraca, que assustador a cara dele, velho Que que é isso, tio? Que que é isso, senhor? Você tá bem, cara? Tá, beleza Mano, olha o tanto de coisa que dá pra fazer nesse mapa Bang jump? Ah, calma, calma Eu vou tentar com arma de gravidade É Nossa senhora, mano Destruiu o maluco, tio Olha isso, velho Não sobrou nada do tiozinho Ô, tiozinho, hein? Foi partido ao meio Partido ao meio, parça Olha as perninhas aqui Caraca, velho Falou Mano, que da hora, velho Sério, nossa Esse jogo é muito bom Mas, galera Eu acho que esse vídeo vai terminando por aqui Eu só vou mais Se dependesse de mim, na verdade Eu ficava aqui o dia inteiro Mas eu não Daí eu não faço mais vídeos Tá ligado? Então eu vou deixar isso daqui Pra um próximo vídeo Se vocês quiserem Obviamente Então Deixa seu like aí Ah Eu tô Eu tô pilotando Eu tô pilotando O cara agora, mano É nóis É nóis Galera, então Esse foi o vídeo Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Deixa o like aí Tamo junto Até a próxima E Ai, meu Deus Tá travando tudo Ai Não Travou